Olá minhas divas! Hoje eu vim ensinar a vocês uma receita que tem salvado os meus cabelos e o melhor de tudo é que ela é super barata e fácil de fazer, que é a hidratação de café então agora vem comigo aprender o passo a passo então divas, nós vamos precisar de um pote, uma colher e uma espátula então eu vou colocar a quantidade de creme rasada para o meu cabelo uma duas e três três colheres de creme de hidratação de sua preferência agora eu vou usar o café esse café ele é solúvel em água, muito importante isso, para que não fique pozinho no seu cabelo então aqui vai uma colher de pó de café vou colocar também uma tampinha de bia pontol pode ser uma colher, tá? e agora eu vou colocar o óleo de coco extra virgem uma colher também agora é só misturar e ficou assim nessa textura, tá? nessa cor agora eu vou lavar o meu cabelo com um shampoo esse é do Beleza Natural é um shampoo de hidratação vou aplicar a máscara que nós preparamos e logo em seguida deixar agir 30 minutinhos e depois eu vou passar o condicionador tá bom?